Começou a gravação já? Deixou por aqui. Ok. Bem, boa tarde, gente. Estamos na última reunião desse semestre do Nero, sobre o comando do pós-guerra. Hoje vamos discutir o Lolita, do Nabokov. Foi publicado na primeira vez em 55, se não me engano, em inglês. O Nabokov, como o nome indica, ele é russo, na verdade. Mas a família dele saiu da União Soviética depois de virar a União Soviética, propriamente dita. E ele foi uma espécie de figura meio nômade na Europa durante um tempo. Entre os anos 20 e 30, principalmente, ele ficou morando em Berlim, em Paris, em Londres. Ele escreveu um pouco em cada uma dessas línguas, não sei se é alemão, na verdade, mas em inglês e em francês, ele publicou algumas coisas. Mas o principal ele publicava em russo, nos anos 20 e 30, até que ele se mudou para os Estados Unidos no começo dos anos 40. E aí ele começou a publicar em inglês mesmo, e se naturalizou, acho que em 45, 44, com o americano. Ele foi uma figura bem importante na cultura americana desse período. Ele dava aulas em universidade, ele deu aula de Cornell, inclusive tem um dado, uma curiosidade histórica da literatura, que o Thomas Pinchon foi aluno do Nabokov nesse curso de literatura. E depois que o Pinchon ficou, quem não conhece o Pinchon, o escritor ficou bem famoso para os anos 60, e ele escreveu Arquias Gravidade, um romance bem famoso nesse período. Ele é famoso principalmente por nunca se mostrar em público. As fotos dele são bem antigas, que existem, ele não dá entrevistas face a face, só por e-mail, cartas, coisa assim. Então quando ele ficou famoso, as pessoas foram atrás do Nabokov perguntar se ele conhecia ou o Pinchon se lembrava das aulas, e o Nabokov falou que não, não fazia ideia de quem era, não se lembrava de nenhum aluno, não mantinha relações com alunos, não gostava disso. Mas a esposa do Nabokov depois falou que não, que o Pinchon era um aluno bem, que chamava bem a atenção, porque as cartas dele, as provas dele eram bem esquisitas sempre. Uma curiosidade, né? Depois perguntaram para o Pinchon se ele lembrava se foi importante para a formação dele, as aulas com o Nabokov, e também falou que não, porque não entendia nada do sotaque russo do Nabokov. Era uma coisa muito carregada e não conseguia entender nada, assim. Mas enfim, essa curiosidade, o Lolita não é o primeiro romance americano, é inglês dele. Ele escreveu algumas outras obras, acho que umas três ou quatro, deixa eu ver, duas outras duas. Ele já tinha uma fama ali nos Estados Unidos, estava se criando já, mas o Lolita foi esse boom muito forte, né? Foi um grande fenômeno de vendas e de polêmicas, obviamente. não chegou a sofrer grandes censuras, já tinha aquele histórico do Ulisses, essas coisas de pornográfico, já tinha se passado um pouco para trás, mas chegou a sofrer algumas ameaças de pais que não queriam que esse livro fosse estudado, que não queriam que as bibliotecas, etc. E os editores foram negados, né? Quem leu o Pós-Fácil, que o próprio Nabokov escreveu, acho que está em toda edição do Lolita recentemente, acho que sempre lançam junto, ele comenta que quatro editores recusaram o livro por motivos diversos, assim, nunca, sempre achavam um tema muito polêmico para se tocar, e queriam mudar a história, ou lançar como, sem o nome dele, lançar como se fosse um relato anônimo, algo assim, mas o Nabokov insistiu e deu certo, fez bastante sucesso. Então, deixa eu só beber uma água aqui. É, acho que é isso, a história, acho que não precisa muito falar, acho que mesmo quem não leu o livro conhece, uma coisa que virou da cultura universal, praticamente, a palavra nifeta surgiu quase nesse livro, e é utilizada a torto e direito, a própria ideia de Lolita, uma visão meio deturpada, como uma Lolita fosse uma figura jovem, sedutora, o que não é bem que aparece no livro, mas, enfim, são assuntos para discussão que vamos ter, e acho que é isso, alguém quer um comentário tradutório? Acho que podemos começar já falando do livro, mas aquele procedimento de sempre, perguntar primeiro se alguém já tinha lido o livro, se alguém depois releu dessa vez, eu mesmo já tinha lido muito tempo atrás, não lembrava de nada, então foi quase uma primeira leitura, e houve uma mudança muito grande na releitura, o que aconteceu, se gostou, não gosta mais, não gostava, não sabe gostar, ou só continua gostando, mas por um motivo diferente. Alguém? Bem, foi a primeira vez que eu li o Lolita, eu posso dizer, é aquele momento que eu posso colocar duas opiniões separadas, uma como estudante, estudiosa da área de letras, e outra como pessoa, e como estudante da área de letras, eu consigo dizer que é muito bem escrito, todo o liricismo da prosa dele, a própria arquitetura das duas partes, como elas são engendradas, engendradas, e o que que ele fala, ou não, da Lolita, e qual a relação dele, em relação a ela, em relação aos próprios atos que o protagonista está cometendo, e tal, como a pessoa, eu posso dizer que não foi tão agradável a leitura, eu não sei se eu leria de novo, entende? É obviamente o tipo de coisa que você lê, é muito marcante, eu consigo entender que para algumas pessoas, é o livro favorito delas, eu tinha até comentado brincando que um dos motivos pelos quais foi mais cansativo a leitura, que o meu livro da dissertação é o Gende Monogatari, o conto de Gende, e nesse também tem um homem mais velho que sequestra uma menina mais nova para manter relações com ela, em uma situação de poder bem não simétrica, por esse motivo, e também é uma coisa que a gente pode comentar mais para frente, durante o Nero, tem a questão da evolução da própria crítica do Lolita, que o livro ali é cinza o suficiente para você argumentar que o protagonista se arrependeu eventualmente ou não, ele deixa transparecer que na verdade ele não é um narrador confiável e tal, mas a evolução da crítica da Lolita, para quem deu uma olhada, é uma coisa que acaba sendo meio cansativo, porque reflete a própria evolução de questões de patriarcado, feminismo e tudo mais em literatura, arte no geral. É a Maria da Consolação, que quer também comentar? Está me ouvindo? Estamos sim. Tudo bem? Vou aqui de novo. Olha, diferente da Mariana, eu... é um livro que me incomodou. Sabe aquele livro que você começa a ler, você não quer continuar a ler, mas você não quer parar de ler, porque você quer chegar até o final. Então, com esse livro me aconteceu isso. Eu ainda não havia lido esse livro, já ouvia falado muito, mas não tinha coragem de ler. E agora li por causa do Nero mesmo. e eu achei um livro extremamente poético, extremamente poético. Eu fui longe da crítica, porque eu achei um livro assim, muito profundo. Realmente, o narrador não é confiável. Ele não é confiável, ele começa de uma maneira, ele depois muda, ele... E como é tudo só na voz dele, a gente só fica vendo, só vê o lado dele, a gente não vê o outro lado. Né? O outro lado. Mas eu gostei muito. Gostei muito e é um livro que eu vou ler de novo, porque eu li a primeira vez assim, correndinho, né? Para participar aqui bastante, porque é um livro que você tem que ler bem devagar, né? Porque tem até umas partes gozadas. Estranho isso, no princípio. E depois, aí, eu achei extremamente poético e extremamente bem escrito. Dá vontade de ler de novo. É isso. Eu acho que é um livro que mistura muito um prazer estético mesmo, né? As frases são lindas. Cada frase do Nabucol é uma coisa, nossa, maravilhosa. Às vezes você vai ver umas frases de seis, sete linhas, mas que flui muito bem. Tem muitas ideias concatenadas, muitas imagens fortes ao longo do tempo, mas é um tema indigesto, né? É um tema muito desconfortável e que é sempre uma experiência curiosa. O que pensou, né? Principalmente a Mariana falando que foi meio difícil a leitura. Eu não sei. Para mim foi também, mas você vê outras partes que fluiam, porque o livro é engraçado. O livro, né? A Camarie comentou, é gozado. Tipo, as primeiras 150 páginas eu gargalhava, assim, contando a história da vida dele. É uma coisa que era cada piada, umas piadas grosseiras, assim, que eu achava, meu Deus, só que contadas com um lirismo, com uma coisa poética e afetada, quase, que esse contraste me fazia gargalhar. Eu estava comentando com o Luiz antes da reunião começar, principalmente da cena do primeiro casamento dele, em que a mulher dele pede divórcio e eles estão ali naquele clima meio estranho na rua, ele pede um táxi, entra no táxi, aí depois, quando ele convence ela a falar quem que é o amante, ela só aponta para o município do táxi e o cara para o carro, sai e começa a conversar com ele, assim. Aquilo é um humor pastelão absurdo, assim. E o Humbert Humbert chama o taxista de Taxikovsky porque ele é russa, é um tipo de humor absurdo que eu me diverti em partes do livro, se mexe no começo, mas depois de um tempo começa a ficar indigesto, quando entra no assunto da questão da Dolores quando ela aparece, a coisa não fica mais tão prazerosa assim, começa a ficar mais difícil de ler, mas ainda assim, é sempre uma tensão, eu sempre ficava incomodado, mas me obcecado para essa escrita e obcecado até onde o humor, até onde ele conseguia fazer uma cena que é pesada, absurda, mas dá um tom de palhaçada para aquilo. É sempre uma... Até acho que muita experiência é difícil, acho que vai muito da tolerância de cada leitor para esse tipo de humor, assim. Eu acho que vai ser interessante contrastar essas possibilidades, assim. Alguém não deu uma risada do livro em momento algum, assim, por exemplo. Não conseguiu achar o livro engraçado nunca. Sim. Eu não li até o final de novo. Mas não foi, assim, aquele engraçado de rir e rir, mas foi, tipo, nossa, que absurdo, né? Que absurdo as coisas que esse cara está dizendo. E meio, assim, dele ter... Eu acho interessante, tipo, a consciência que ele tem dos absurdos que ele fala, né? Que ele não está contando como... Ele faz de uma maneira, assim, com lirismo, mas ele tem consciência do grotesco que isso é, assim. E eu nunca pensei... Eu vi o filme, eu vi, tipo, o segundo, não a primeira versão, o filme mais recente. E... O que eu ia falar? E eu pensava, assim, que quando eu fosse ler, eu fosse... Eu não sei dizer assim, eu fosse sentir como se de uma maneira fosse ver beleza nesse envolvimento entre eles, assim. Que fosse... Que, né? Que eu acho um absurdo, mas que pela maneira como ele escrevesse, fosse me criar uma atmosfera que dentro daquilo eu ficasse, tá, tudo bem. Nesse caso, sei lá, é uma exceção da exceção muito da justificável. E não, assim, fiquei, tipo, cara, você tem problema mesmo. E também tem as questões, tipo, da época, né, da maneira como ele... Que a gente, lendo com a percepção de hoje, né, da maneira como ele escrevia, assim, do quanto, tipo, determinados os outros tipos de corpos e pessoas eram insignificantes para ele se não estivessem dentro de... dos protótipos que ele criou, que são válidos, né? Quando ele fala... Como é que é? Tinha uma parte que ele dizia que as meninas... Eu não esqueci... Que as meninas de tal lugar não eram lolitas e eu fiquei, assim... Realmente, lolita é uma coisa, assim, dentro daquilo... da cabeça doentia do que ele criou do que seria, assim, né? Bizarro, assim, bizarro. Mas é bom de ler, mesmo assim, mesmo você... É interessante, assim, você ter a oportunidade de entrar dentro de uma mente tão doentia, né? É um exercício bem difícil, né? É, o... Esse tom, né? É um narrador curioso, né? Porque ele... O Nabucodoro constrói esse narrador para contar essa perversão dele, porque ele mesmo recupe com perversão, porque ele faz isso desse jeito que é esse narrador extremamente culto, extremamente poético, extremamente intelectualizado e formado e que tem um papo bom, digamos, né? Ele sabe convencer as coisas. Eu estava comentando também com o Luiz antes. O que mais me lembrou o tempo inteiro foi, tipo, dos narradores do Machado, assim, Brascubas, Bentinho, Lucas Murro, essa coisa, o cara fazendo merda o tempo inteiro, mas ele vai contando daquele jeito que quase de convence que eu falo, não, até que não dá para entender. Mas é uma coisa grosseira, é uma coisa absurda, só que é muito mais pesada, né? No caso do Lolito, né? Brascubas falasse bobeiras, mas nunca é tão pesado assim. Mas é uma obra difícil, mas... Tem uma coisa complexa ali. Os filmes, né? Você comentou, eu não vi o filme de 97, eu vi o trailer, eu achei assustador o trailer. Parecia um filme muito romântico, assim, como se o... Enfim, pode ser só o trailer que era ruim, né? Mas parecia que o Humbert tinha um grande sentimento profundo e que ele não queria estar naquela situação, sendo que ele manipula o tempo inteiro para chegar naquilo, né? O filme de 62, do Kubrick que eu revi, é melhor nisso. Ele não é tão romantizado, assim, dá para ver que o Humbert tem essa figura mais doentia, é um filme mais engraçado, o filme leva muito para o tom da comédia, mas ainda assim, perto do final, perde um pouco a mão nisso e acaba mostrando a relação mais bonita do que é no livro. No livro, o próprio Humbert tem consciência de como era menina antagudiana aquilo, né? Acho que depois ele vai chegar nessa parte. Essa questão deixou até dar a minha impressão. Eu também nunca tinha, eu nunca tinha lido o livro, foi a primeira vez que eu li. Eu também não tinha visto os filmes, eu me recordo de passagem e assisti um pedaço do filme de 97, tipo, numa tela quente da vida, assim, mas, uma memória zero, assim. Porém, por outro lado, uma coisa que me chama a atenção, eu acho, desse filme de 97, talvez alguém tenha assistido e acho que é uma coisa que dá pra gente comentar depois, é uma coisa que não está no livro, mas que está talvez no imaginário da figura da Lolita e talvez nesse outro filme e tal, que é na figura de uma jovem que tem uma intenção de seduzir. Que isso, eu não consigo ver isso na obra, mas parece que isso é muito vendido, de alguma forma, ao longo da história e até se você pega, até é interessante você colocar, dá uma procurada em imagens de capas ao longo da história de edições, assim, muitas capas com imagens sexualizadas, assim, tipo, imagina uma jovem mais sedutora tentando, assim, uma intenção de sedução que eu acho que não tem tanto no romance, mas que eu acho que talvez tenha sido muito vendido, assim, mas a questão do narrador é isso, né, eu concordo com o Danca quando ele fala que lembra um pouco os narradores do Machado, assim, porque é um narrador que ele está o tempo todo tentando te convencer, assim, tentando te colocar do lado dele, parece, assim, né, tipo, tentando te falar, não, eu fiz esses absurdos, mas vejam bem, né, olha lá, daí ele evoca, né, essa coisa da super hiper intelectualização, né, ele evoca o Petrarca e o Dante que também, né, então vejo outras culturas como que é, né, e ele fica usando todo esse tipo de artifício na narração para tentar justificar, né, as atitudes dele, assim, e eu concordo também que tem esse tom mais irônico, assim, e mais humorístico, até meio pastelão em alguns momentos, eu acho que as partes dois meio que dá uma quebra um pouco, pelo menos para mim tive essa impressão, assim, o negócio vai ficando mais pesado, assim, isso vai vendo as consequências daquilo também, né, e, sei lá, para um final mais melancólico, assim, mas não sei, digam aí, mas fiquei falando sobre várias coisas aqui no fim das contas. Esse comentário da capa é bem interessante porque, alguém pode confirmar para mim, assim, mas eu tinha escutado que o Nabokov em si, ele tinha pedido para não ter esse tipo de ilustração na capa, ele queria uma capa simples, sobra, só com o nome, né, o título, o nome do autor e tal, e essa, essa intenção, editorial de colocar essas meninas sedutoras, ser gerotizadas na capa, foi uma coisa que surgiu depois, sabe, depois da morte dele, ou coisa assim, sabe, a intenção original dele, justo, não era evocar esse tipo de imagem, assim, e essa deturpação do termo Lolita é uma coisa que aconteceu décadas depois mesmo, assim, não era, tipo, eu não consigo ler no livro, nas cenas que seriam supostas seduções, uma intencionalidade dela, eu vejo um narrador que tem todo o poder de voz, que manipula situações sobre uma pessoa que não tem tanto conhecimento, e mesmo se existisse naquela primeira cena, quando eles estão no hotel, mesmo se existisse alguma intenção dela, tipo, alguma curiosidade, que seja, não é uma pessoa que está em posição de concordar ou entender exatamente com o que ela está concordando, assim, então, mas é interessante que entra justo naquela questão da crítica, porque você olha as críticas iniciais do livro, existia uma tendência muito maior de fazer o que o Humbert faz, solitzar a Lolita, tipo, diminuir a voz dela ou dizer que, ah, é só uma, tipo, white trash, né, que eles usam uma expressão, tipo, menininha suja, ele é um cara muito mais culto, europeu, de colocar mais essa questão da linguagem paródica, de comédia, tudo mais, e ignorar ou diminuir a questão do que acontece com a garota. Quando o livro em si, ele é mais cinza, você, tipo, quando a voz da Lolita escapa por entre a teia que o Humbert tese, é sempre explosiva, é incisiva, ela usa palavras fortes para dizer o que aconteceu com ela, não é, não existe esse tom cinza, entende, que existe quando ele mesmo está narrando e deixando só, descrevendo as situações do jeito que ele gosta, do jeito que ele gostaria que acontecesse na cabeça dele, por exemplo, assim, acho que é isso, não sei se alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso. Eu concordo com você, eu acho que até, isso que você falou é uma coisa interessante, várias vezes escapa, como se escapasse mesmo a voz dela, assim, daquilo que ele relata, assim, daí ele fala que, sei lá, não são tantas cenas, esse livro tem muita coisa, tem essa impressão que esse termo de lei parece que tem muita coisa escrita, às vezes, em livros das mesmas, com o mesmo já de página, parece que não tem tanta coisa dentro do livro, mas, assim, dela chorar, dissonar, e ele não explica direito, assim, às vezes, as motivações, mas elas estão ali acontecendo, então, eu concordo com você, eu acho que é muito enviesado mesmo essa visão do narrador, de quando ela, mas ela escapa, mas de certa forma também escapa, em alguns momentos, essa voz dela, assim, e a gente consegue ver o que que ela, perceber como que ela realmente está, sei lá, se sentindo, assim, Rosa? Oi, então, eu li o livro pela primeira vez também, e tive o mesmo ponto de vista que você, Mariana, primeiro como interessada nas letras, né, a gente analisa a obra, depois como mulher, né, então, depois a gente vê essa parte. concordo com vocês, quando vocês disseram em relação a ela, a reação da Lolita, foram palavras, assim, que ao ler, me chamaram a atenção, que ela falou, essa relação que a gente tem é incesto, você me estuprou, e teve mais uma também, não me lembro, assim, que também foi uma coisa bem forte, e já me chamou a atenção no início, no prefácio, se a gente ler bem o prefácio com atenção, e é um livro que tem que ler com muita atenção, se não for de muita coisa mesmo, pelo brigantismo, pelo estilo, pela riqueza mesmo da narrativa. O nome dela, Dolores, não é citado nem Lolita, tem lá, é Mrs. Richard lá, faleceu, morreu de parto, mas ela não é dita. Outra coisa, nunca ela é chamada por Dolores, né, que é o nome dela mesmo, então, a Dolores, parece que são duas pessoas, né, a Lolita é uma, e a Dolores é outra. A Lolita é a ninfeta, ele só gostava, ele é um pedólogo que só gosta de ninfetas, né, então, a Lolita, a Lolita ninfeta, que está ali, o prazer dele, e a Dolores, né, uma menina de 12 anos, é, violentada pelo padrasto, né, então, eu achei, é, é um livro que eu não sei se eu ia ler novamente, mas, foi interessante, gostei muito, e para a gente refletir, mas, esse nome, o verdadeiro dela, que ele sempre evita, Dolores, que é um nome que remete muito a dolor, né, dor. Dor, isso mesmo. Nabuccova tem muito cuidado com essas coisas, né, ele evita o Lolita, e aí recorre ao Lolita sempre, nunca chama de Dolores, Dolores é para os outros, para mim era Lolita sempre, a primeira parágrafa do livro. É curioso também, essa coisa do, da ninfeta, né, que ele cria essa, essa categoria para, isso, as coisas que é, é uma coisa, é ao mesmo tempo extremamente pesada, violento, mas que eu não conseguia não rir, que ele fala, não, nem todo, eu não sou atleta de qualquer menina, são atletas ninfetas, mas toda menina que ele conta o livro inteiro é uma ninfeta, ele se detrae, não, é uma ninfeta passando, é sempre uma coisa, qualquer menina praticamente. Tem uma diferença, na verdade, Dancar, garotas brancas, são ninfetas, ele exclui, tem essas coisas, assim, entende, ele tem umas restrições, que até existe um comentário étnico, que você pode fazer em relação a esse livro, sobre toda a questão do pós-guerra, segregação e tudo mais, assim, sabe, quando personagens negros aparecem, e como eles aparecem, então, nisso mesmo existe, sabe, meio que uma separação do que é o alvo dele, sabe, é um alvo ali mesmo, mas é bem mais abrangente do que ele, dá a entender no começo. Então, é só comentar, Rosa, é um negócio, o meu negócio que você falou desse negócio do nome, porque quando você olha a Dolores mesmo, ela prefere ser chamada de Dolly, que é tipo, uma abreviação mais americanizada, né, tanto é que quando ela tá com o marido, eles chamam ela de Dolly e tal, e tudo mais, tipo, tem essa coisa, e ele se recusa a usar esse apelido, ele usa esse outro, Lolita, e quando ele tem a primeira vez, né, no negócio lá no hotel, lá que ele tem essa relação incestuosa pela primeira vez, ele diz que solicita ela, não, pera, tô confundindo, é quando ele chega a climaxar com ela, sem saber o que tá acontecendo, só sentada no colo, e ele fala, eu tinha solicitado aquela menina por uma Lolita, entende, ela tinha se tornado, por aquele momento, aquela imagem ideal que eu tinha de uma ninfeta, e daí aquela pessoa, Dolores, a Dolly, tipo, tinha sido, sabe, sobreposta pela outra, isso acontece quando ele vai buscar ela no acampamento também, que por um momento, a primeira vez, ele olha pra ela e fica, ai, na verdade eu tava achando que, tipo, ela não era tão bonita, coisa assim, sabe, não lembrava tanto aquela Annabelle da infância, mas aí dá um tempo, ele consegue sobrepor a imagem de novo, e é isso que ele consegue fazer, tipo, por uma parte considerável do livro, fora esses momentos em que a verdadeira Dolly escapa, sabe, quando ela tá jogando tênis, ele percebe toda essa outra vida que ela podia ter, sabe, vivido, quando ela usa essas palavras incisivas pra dizer o que aconteceu, quando ele tem aquele parágrafo enorme sobre as viagens dele, sobre os, nos Estados Unidos, todos os zilhões de atrações e montanhas e lugares, e no final, vai, tipo, embalado, né, pelos sons, e pelos sons da Dolly, né, da Lolita chorando todas as noites, quando ela achava que eu tava dormindo, assim, então existe um esforço, tipo, consciente do Namakov em escolher quais os, dos nomes ele tá usando, tanto é que ela consegue escapar dele mesmo, quando ela não é mais a Lolita, ela é a Dolly, né, a senhora Richard, tá, porque daí ela já, tipo, vira, tipo, uma outra entidade, uma outra pessoa, ele não consegue mais, tipo, solipsar ela de verdade nesse caso. Então, é, mas aí ela já deixou de ser uma nifeta também, então você acha que no final ele já não amava tanto, ele amava aquela Lolita de 12 anos. Ele ainda disse que poderia fugir com ela, tal, sabe, mas aí finalmente ela tava numa posição em que ela podia, sabe, dizer não, tal. Sim, sim, sim. É, mas você sabe que a Lolita saiu da mão de um pedófilo e foi pra outro. Coitada. Bom, depois a gente conversa. Obrigada, obrigada. Ainda sobre isso dos nomes, tem uma coisa interessante, né, que a Mari chamou a atenção do Dolly, que é um nome mais americano, né, tem esse detalhe que é sempre curioso, que no primeiro parágrafo ele descreve, né, Lolita, ele descreve o movimento da língua na boca falando o nome, mas a forma que ele descreve o tá final não é a forma normal de um americano falar Lolita, né, eu não sou muito bom em sotaques, não entendo muito disso, mas já vi isso sendo apontado pelo próprio Nabokov, que é um tá espanhol, né, que é meio que o mesmo nosso, mas que o americano falaria algo mais tipo Lolita, ele não chegaria encostado do jeito que ele descreve no primeiro parágrafo. Então ainda tem esse detalhe, que esse nome que ele dá pra ela é um nome que ninguém mais naquele mundo falaria, ninguém falaria com naturalidade que Lolita, com esse tá instalado. É uma coisa que ele cria e ele quer conter só pra ele naquele mundo, assim, não quer que ninguém mais compartilhe, né. Não só Dolly, mas também não ninguém vai falar Lolita porque não é o sotaque. Se alguém, se eu falei errado, alguém me corrija, porque eu não sou do inglês, eu não tenho certeza disso, mas eu já vi comentando sobre isso. Uma coisa que, né, eu tô prestando atenção nas conversas, né, que tinha começado a perguntar simplesmente falando do, perguntando se alguém tinha lido, né. Ninguém, ninguém, ninguém tinha lido antes, então, aparentemente. É curioso, eu sempre achei que fosse um livro meio, junto com, né, até a seleção que a gente fez, não sei se é T4, o Apanhador, de livros mais famosos, é um livro muito famoso, mas parece que saiu um pouco de moda, pra se dizer, há algum tempo já, né. Realmente é um livro que as pessoas conhecem, mas parecem não querer ler com muita pressa, assim, curioso. Eu não sei porque eu li ele, acho que por causa do filme do Kubrick, principalmente, gostava do filme. Curioso. Eu tinha o livro aqui, mas eu acho que eu tinha medo de ler o livro. E aí sempre ia deixando, sabe, sempre vai deixando, não, depois eu vou ler, tá aqui, mas depois, 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 e acabei nunca lendo antes. É, faz total sentido. A versão, meu, não sabe se quer ir conhecer, né, isso faz sentido, faz sentido. Inclusive, ainda nessa versão, alguém não conseguiu ler o livro por causa disso? Alguém, tipo, abandonou? Porque eu, durante muito tempo, fiquei lembrando que, cara, esse livro vai ser o maior de bandadas, assim, porque é pesado mesmo. Alguém realmente largou, não conseguiu. Talvez eu nem tenha vindo, né, porque alguém fez isso. Mas alguém veio na reunião e abandonou, pode comentar. Todo mundo até o final ou não leu até o final por outro motivo, tá aqui. Alguém mais lendo achou muito interessante a figura da mãe da Dolores? É, e justo os jeitos como eles costumam interpretar, tipo, que nem no filme do Kubrick, também é interessante, assim. Porque você vê muito por um prisma dele. E essa mulher parece extremamente ridícula e patética por esse prisma. E você consegue entender a dinâmica da relação mãe e filha como um meio de competição, assim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, você não pode confiar completamente nesse narrador, né, e no jeito que ele tá tentando representar as coisas, tal. Que impressão que vocês tiveram foi pra essa veia mais comédica, ou o quê? Ai, eu fiquei muito pensando, assim, não, essa mulher, tipo, não é como ele tá descrevendo, assim. Tá exagerado também. Mas eu vou deixar a Maria falar, que ela levantou a mão. Tá bom. Oi. Eu achei, apesar de ser ele que está descrevendo a mãe, né, eu achei que a personalidade dela contribuiu muito pra que tudo acontecesse dessa forma. Porque uma mãe que, não sei, parece que não gostava da filha, afastou a filha porque ela viu que ia acontecer alguma coisa. Ela sentiu aquilo, né? E, não sei, eu achei essa mãe um pouco, eu diria, irresponsável. Com ele, narrando. Não sei se é só... Não posso saber, né, se é a narrativa dele. Mas, do jeito que foi pintado o quadro dessa mãe, eu acho quase impossível não ter acontecido aquilo. Ela afasta a menina, né? Depois ela quer que a menina fique longe, porque ela quer alguma coisa com ele, e ela sabia. No fim, ela acaba descobrindo mesmo, né? E desencadeia tudo. Mas, não sei, eu achei ela meio irresponsável. Como mãe. Então, na sua interpretação, você acha que ela pegava alguma coisa das possíveis intenções dele? Sim. Acho que ela pegava. Ela... Eu achei que essa personagem era um tanto dissimulada. Eu diria que ela foi um pouco dissimulada. Assim, deu pra sentir que ela era dissimulada. E... Não sei. Talvez eu esteja enganada, mas eu acho que ela é bastante dissimulada. Ela foi... Partícipe disso tudo que aconteceu. Quis afastar a menina. Uma pessoa que também parecia que não gostava da filha, né? Estranho. Estranho, né? Como ele é um narrador não confiável, a gente acha, mas não pode afirmar. Se ele fosse confiável, né? Não fosse ele que estivesse narrando. Aí a gente até afirmaria. Com ele narrando, é difícil você afirmar isso. Maria Luiz, que estava na filma. Maria para a Maria. Eu acho que esse efeito que a Maria descreveu é proposital. É uma forma de descreditar a mãe e, por extensão, a própria Lolita para absorver o narrador de qualquer responsabilidade ou culpa. Eu acho que faz isso de casos pensados. Se você não simpatiza com a mãe e acha também que a menina está fazendo a coisa meio de propósito, você não vai condenar o narrador. E o narrador, ele é um narrador que não quer ser condenado. Então, eu acho que é totalmente proposital essa imagem de uma mãe irresponsável ou dissimulada porque daí a culpa é da mãe, né? Não é a culpa do narrador. Ele não fez nada errado. Quem devia ter agido diferente é a mãe. Eu acho que existe um argumento a ser feito que mesmo se ela fosse a pior mãe do mundo ainda, mesmo se ela fosse uma mãe, se ela tem esses problemas de competição com a filha. O filme e o livro, o filme principalmente da interpretação de que ela teve uma certa diferença de idade com o marido e o marido morreu cedo e ela não teve chance de viver uma vida mais jovem, adolescência e tal. Por isso ela estaria num estado de competição com a Lolita. Mas ainda assim, é tipo, acaba sendo um cenário fácil para um predador se infiltrar, mas não justificável. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim, nada. Eu justificaria, né? É, eu ia dizer mais nesse sentido também. Que não acho necessariamente que ela... Qual que é o nome dela mesmo? Não lembro. É, Charlotte. Charlotte. Que ela seja dissimulada, mas acho que é um pouco tapada, se ela não enxerga o que está acontecendo. Eu acho ao contrário, que ela acha que a Dolores tem alguma coisa interessada no Humbert, mas não percebe que ele pode... Ele que pode ser a pessoa interessada até a Lelogiaria. Eu fico mais com essa impressão, assim, que ela cria, sim, essa competição com a filha, mas achando que a filha que está querendo roubar o marido dela, alguma coisa assim, meio... Sem falar de forma explícita isso, mas sem perceber que o europeu vindo... O intelectual vindo de Paris e tudo mais, que é uma pessoa sem nenhuma boa intenção naquela família. Ele pensa no Humbert de matar ela, né? Meu Deus. Mas mesmo essa ideia da competição acaba tirando a responsabilidade dele, porque daí é a filha, é a Lolita, que tinha o interesse. não acho que ela tinha, mas pelo livro, né? Claro, pode ser coisa do Humbert... Ah, não, mas eu estou falando que essa competição também provavelmente foi uma forma dele de desviar a atenção, por isso dizer. Só mais uma coisa, antes de passar para a Maria, mas é curioso, né? Porque eu não sei se vocês sentem isso. Enfim, acho que isso... Eu vou falar isso depois. Vou passar para a Maria antes. Oi. Eu não sei... Eu concordo, discordo de algumas coisas, mas eu acho que, em momento nenhum, ele se exime de que ele é culpado. Ele sabe disso, ele começa a falar no princípio que ele esteve internado várias vezes, ele sabe que é um homem doente, que ele faz isso, e ele fala até o fim que ele queria ser condenado por ele ter feito aquilo a ela, que ele não tinha... Ele não tinha culpa nenhuma, ele não queria ser eximido do crime que ele cometeu. Ele queria pagar pelo crime que ele cometeu para ela. Então, ele sabia que ele tinha esse problema. Eu ia socar nesse assunto também. É. Porque ele é uma figura ambígua, né? No começo, ele presta o tempo inteiro mas depois ele começa a falar abertamente, não, eu destruí a infância dessa menina, eu fiz não sei o que lá. É difícil entender onde parece que muda uma coisa ou outra. É exatamente porque ele não é confiável, né? Teve um momento da narrativa que eu não sei porque eu li no Kindle, é difícil da gente marcar, mas teve um movimento da narrativa que eu achei que ele fosse um escritor escrevendo romance. Teve um momento da narrativa, né? Porque aquele momento que ele fala com ela que não, que ele estava escrevendo, que o que ela leu no diário era o que ele estava escrevendo. Então, é uma coisa, assim, muito forte, né? E ele, ali ele passou de vítima porque esse narrador realmente é um narrador muito dúbio, narrador difícil da gente, né? narrador e primeira pessoa sempre ruim, né? E assim, estava terrível. Terrível esse. Porque você não sabe o que ele está falando, de quem que ele está falando. É, e até... Só olha o lado dele, né? Sim. E até o próprio relato é uma coisa meio ambígua, né? No começo parece que é uma autodefesa que ele estava escrevendo, né? Na prisão, ele comenta. Mas aí no final ele vai falando, não, isso nunca vai ser lido por ninguém, vai ser lido depois da morte de todo mundo. Ué, mas como que isso vai ser com uma defesa. Então, é meio estranho, né? O movimento. Acho que, deixa eu ver aqui, bastante gente levantou a mão. A Mariana primeiro, a Ete foi a Tayla e a Mariana primeiro, então. Então, eu queria chamar a atenção justo para a questão da estrutura. Existe uma diferença entre o Humbert que está colocando aquela, que o auditor, não sei lá, recebe o advogado, a carta para eventualmente ser publicada, que é o cara que já foi condenado por ter assassinado o Quincy, o Humbert da primeira parte e o Humbert da segunda parte. Porque ele tem uma tendência no comecinho a ficar falando dos crimes dele e de tudo mais, mas conforme ele está lá na casa e está eventualmente raptando a Dolores e está fazendo todas essas coisas, ele se justifica mais. Tanto é que o ápice disso, tá, tem duas coisas. Primeiro, quando ele solicita, solicita ela, quando ele chega a climaxar com ela em cima e ele fica, não, mas está vendo, ela nem sabia do que estava acontecendo. Então, sabe, tipo, como ela não estava ciente, eu sou um condenado, mas eu não fiz nenhum mal a ela. Para ele aumentar essa barra, né, de aceitação com, ah, eu vou drogar a mãe e a filha e daí eu vou ter a minha diversão e daí ninguém vai saber e vai estar tudo ok. Para quando ele estupra ela pela primeira vez, ele fala, mas ela já tinha experiência sexual. Então, na verdade, o que eu estava fazendo nem era tanta coisa, assim, é que fica meio confuso porque você tem o final da narrativa em que ele, segunda parte principalmente, ele está mais, ele parece estar mais arrependido e fala de tudo que a Dolores perdeu e tudo mais e esse que, nas palavras dele mesmo, ele age como uma aranha. Quando ele estava na casa da Charlotte e da Dolores, ele fala, ah, era como se eu tivesse uma teia por toda a casa e eu, sim, escutava o som de uma porta do banheiro fechando e não sei o quê e movimento na cozinha, eu sabia quando ela estava sozinha em casa, entende? Existem graus diferentes de sedução da prosa, de tentar convencer o leitor do que ele está, as intenções dele ou não, o quão abominável ele ou não, isso varia conforme a narrativa, assim. Os pontos mais impactantes, dependendo da pessoa, podem ser os que ele está, né, se sentindo uma pessoa horrível e se arrependendo ou pode ser esses momentos em que ele está tentando seduzir o leitor e colocar o leitor meio no bolso dele, do lado dele, pensando, ah, talvez não seja tão ruim, ele estava dando uma casa para ela morar depois da mãe, ele é um homem culto, portanto, ele está dando mais oportunidades para ela, coisas do gênero, sabe? É bem isso que eu ia falar, não é real. É a Taylan? Oi, gente. Eu, sobre essa questão da Charlotte, eu estava pensando que eu acho que essa caracterização que ele faz dela como uma figura meio patética tem a ver também com... Porque ele sempre se apresenta como essa figura que veio da Europa, do velho mundo e super intelectualizado e dá a impressão que ele sempre trata, ele meio que inferioriza a cultura americana, assim, não é só a Charlotte. Tipo, ele quer mostrar que é tudo muito cafona, tanto que não é só a Charlotte que ele descreve dessa forma, né? Tipo, tem o acadêmico lá que recebe ele em Bursley também, que ele é super patético e a diretora da escola que a Lolita estuda também, que tem uma cena super engraçada deles quando a Lolita começa a estudar lá e... Então, eu acho que também não é uma coisa que ele faz só com ela, assim, sabe? Ele tem essa tendência... Tipo, até quando ele está descrevendo o trajeto turístico que eles fazem, né? De ficar parando nos monumentos e tal, ele sempre descreve de uma forma meio debochada, assim, tipo, ah, eu fui num lugar meio capona, meio fajuta e tal. Então, eu acho que ele faz isso, assim, ele parece que ele despreza meio que tudo, assim. A única coisa que ele valoriza são as ninfetas e mesmo as ninfetas ele trata meio... Até que ele chama a Lolita de pet, né? Ele fica o tempo todo falando que é horrível, que ela é um pet e tal. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim, que ele tem esse ar, ele se coloca num lugar muito superior, assim, em relação às outras coisas. Essa relação é muito importante para o livro. É legal tocar nesse assunto. Eu quero voltar rapidinho antes de para isso. É o que a gente estava falando ali antes dessa estrutura. É curioso, até uma coisa que passou reto na leitura, que ele não está sendo preso pelo abuso sexual, né? Está sendo preso pelo assassinato. Exatamente. Ele não tinha necessidade de escrever nada disso para se justificar. É muito estranho tudo isso, né? Ele realmente faz esse relato para se justificar de um assassinato que ele poderia ter feito sem falar nada do envolvimento com a Lolita. Ela não está envolvida no julgamento. Ela está na cidadezinha dela para ir para o Alasca com o maridão e ele podia não tocar nesse assunto em momento algum. É muito estranho que ele crie essa culpa a mais feitando se eximir dela ao mesmo tempo, né? Tem muitas leituras... Esse é outro assunto que a gente pode falar depois. muitas leituras que veem o Quincy como uma espécie de duplo do Humbert, que é a figura que faz ele tomar consciência do que ele fez, o que justifica essa mudança do temperamento dele a partir do momento que ele contra o Quincy na história, que ele começa a se sentir culpado por ele ver se viesse mesmo reproduzir outra figura. Mas eu acho que antes disso podemos expressar esse caminho do contraponto entre o velho mundo e o novo mundo, que é algo bem forte no livro, se alguém mais tiver algo para falar disso. Falaram a questão do velho novo mundo ou da questão anterior? Eu acho que... Enfim, quem quiser eu falo o quê, né? Mas eu acho que essa parte do... Esse contraste da Europa e dos Estados Unidos é algo muito bem feito nesse livro e que faz todo sentido como o Nabokov sendo uma figura do velho mundo, né? Ele é um cara... É engraçado, né? No Post Faço ele comenta de que a pior acusação que ele recebeu que ele menos aceita do Lolita não é a de... Do livro ser pervertido, mas de ser anti-americano, né? Ele não aceita isso e fala, não, é um livro sobre os Estados Unidos fascinado pelos Estados Unidos, assim, daquelas vidas entre os motéis e as explorando as cidades. E, realmente, eu, pelo menos, eu vejo... O Humbert odeia os Estados Unidos. O Humbert, sim, é essa figura que se sente muito superior sobre isso e tudo mais. Mas eu sinto no Nabokov uma certa fascinação, um respeito por essa vida normal. É tratar de forma cômica a piada, mas o jeito que ele vai explorando, que ele narra aquelas paisagens e aquelas vidas em motelzinhos, cidades pequenas, parece algo tão interessado nessa rotina, que é uma rotina muito diferente para o Nabokov. Isso não existia na Rússia, não existia em Berlim, onde ele morava. Parece ter um fascínio pelo normal americano, que era meio novidade para ele. Isabela? Oi. Embora sejam bem diferentes, eu coloco o Nabokov e o Murakami num lugar muito parecido em relação quanto pessoas de outros países que olham para os Estados Unidos com algum encantamento que não fica nem bem claro se às vezes vem com crítica ou se é uma coisa bem romântica. Mas eu acho que no Nabokov tem algo da culpa do que vocês estavam falando antes que é um sintoma russo. O que foi que aconteceu com os russos para que eles quisessem tanto falar de culpa. E eu acho que a culpa aqui nesse livro vem com uma ambiguidade que é muito interessante. Eu penso porque eu penso sempre no Dostoiévski como esse homem sofreu na hora de escrever livros e sempre muito com a mão pesada nesses sentimentos mais cruéis e eu vejo em Lolita uma coisa um pouco parecida embora mais ambígua ainda que é essa culpa que não tem como explicar não tem como explicar porque ele está escrevendo como vocês falaram aí o narrador não o autor mas também fica muito claro que não é uma culpa implicada não é como se ele realmente quisesse saber quais são as dimensões daquilo que ele fez o que que tem por trás o que que a Lolita realmente estava pensando não tem esse interesse mas é como se fosse um vício em estar se havendo superficialmente com aquilo que que houve de complicado na vida que houve de errado que houve de de cruel e enfim são dois comentários diferentes né eu estava pensando nisso antes e daí enquanto vocês falavam pensei que pra mim o Murakami e o Nabokov aparecem bem juntinhos assim nessa forma de retratar os Estados Unidos que que parece muito caseira assim se alguém me falasse ah esse cara nasceu lá eu falava beleza inclusive são dois autores que eu não sei se isso é verdade mas que tiveram boatos ou histórias de que eles tentaram escrever em inglês né fizeram essa tentativa e aí acabavam voltando pro idioma original ou escreviam de fato não tenho muita certeza mas me lembro disso correr como notícia é o Nabokov escreveu mesmo em inglês na Lolita e ele dominava de forma absurda a língua realmente você falou da familiaridade não só com enfim eu li em português então não posso falar muito bem disso mas a impressão que der é que ele não tem uma familiaridade não só com a realidade que ele está retratando mas com a língua né ele vai passando para os diálogos parecem muito naturais o tempo inteiro inclusive um autor que eu acho muito para próximo na escrita mesmo com o próprio Salinger que a gente já discutiu tem uma informalidade ali embora ao mesmo tempo tenha uma coisa muito literária muito bem escrita muito poética mas tem uma coisa que parece fluir porque parece falar como as pessoas falam né e é o cara escrevendo uma língua estrangeira uma língua nova para ele não sei se nova na verdade não sei talvez aprendi de inglês criança não faço ideia mas uma realidade nova que ele estava pouco menos de uma década nesse país então é é um fascínio é um fascínio curioso né porque o Nabokov era uma figura muito engraçada ele era com certeza se chamariam muito de elitista hoje né ele odiava toda a cultura pop ele odiava tudo que era popular o tempo inteiro né então eu não sei se o fascínio dele para os Estados Unidos se estenderia pelos histórios de quadrinhos que a Lolita gostava por exemplo né ou coisas assim ou para a literatura mais média assim ele odiava até do Soievski por exemplo ele achava banal vulgar algo grotesco grosseiro assim mas ele tem um respeito pelo menos parece embora ele faça piada ao mesmo tempo parece ter algum respeito pela paisagem ou pelo fato de essas pessoas estarem tão deslocadas do resto do mundo talvez tenha um respeito ali é até é curioso né ele comenta no pós-faça de como o livro tem esse detalhe de interpretações simbólicas então ele comenta de como ah um crítico falou que Lolita é sobre o velho mundo pervertendo o novo mundo ah mas outro crítico falou que Lolita é sobre o novo mundo pervertendo o velho mundo né ele não está interessado nessas leituras mas tem um contraste entre o novo mundo e o velho mundo com certeza mas tem um contraste complexo isso não é uma coisa de um corrompendo o outro porque tá tudo bem a figura corrompedora com certeza é o Herbert acho que não tem muita discussão sobre isso ninguém vai dizer aqui que é a Dolores que corrompe o Herbert é o livro tem interpretações que sim é por isso que pra mim foi tão cansado cansativo me preparar pra isso mas eu queria entender essas pessoas que elas dizem né mas existe uma coisa ambígua que é é nesse mundo que ele sempre foi pedófilo mas é no novo mundo que ele consegue consumir essa pedofilia no velho mundo ele tem as tentativas mas nunca consegue e mas ao mesmo tempo que é ali que ele consegue não é com o consentimento do mundo é por total ignorância daquele mundo que aquilo tá acontecendo né todo mundo tá olhando pra ele vendo uma figura paterna carinhosa e não um pedófilo possível a primeira cena do hotel entre eles é uma daquelas cenas grotescas pelo contraste o tom cômico que tem a cena e a completa coisa violenta que tá narrando que é aquilo depois dele ter dopado ela carregando ela meio dormindo no braço entrando no elevador e as velhas vizinhas olhando ah que bonitinha ela tá tão cansada né é uma coisa aquele mundo total ignora as intenções desse personagem então realmente uma tensão muito não é fácil falar ah não é o novo mundo corrompendo o velho mundo é o velho mundo corrompendo o novo mundo ele dá uma relação muito tensa pra essas forças entre o Herbert e o Lolita e esse meio americano que é ignorante mas tem boas intenções ao mesmo tempo enquanto ele tem mais intenções é bem é muito complexo não dá pra simplificar nunca isso Oi os meus gatos estão suspirando aqui então é legal que a Isabela trouxe a questão do Murakami que pra mim um outro escritor japonês que lembrou bastante lendo foi o Kalabato o Yasunori Kalabata que você vê o A Casa das Belas Adormecidas que é também uma história do ponto de vista masculino em que você tem homens mais velhos tipo mais idosos assim que pagam pra ir num lugar onde eles conseguem passar uma noite dormindo literalmente dormindo do lado de garotas jovens que foram sedadas e daí tem toda essa questão do liricismo também sabe da escrita extremamente poética e bonita e tudo mais e do quanto isso seduz permite ao narrador certas liberdades que em outros contextos você não sabe estaria tão ok lendo o conteúdo em si e tal mas eu não vou entrar em grandes detalhes sobre isso porque senão vai entra muito em questão de tipo quanto a vítima em si você consegue escutar a voz dela pra o quanto isso chega a incomodar o leitor por exemplo e nessa questão dos Estados Unidos na Europa tem uma justo nessa questão de tipo apagamento da Dolores em si ele tem todo esse julgamento dela ela gosta desses quadrinhos e de tipo sundays sabe comidas que fazem muito mal e diz filmes sabe bobos estadunidenses e tudo mais mas é bem interessante ver na segunda parte a parte que ele tem que se confrontar mais com o peso das ações dele em que ele fala que ela tem uma interioridade e tem toda uma outro jardim secreto que ele fala toda uma outra vivência experiências que ela provavelmente mantém de propósito sabe não acessível pra ele ele se coloca né principalmente nesse papel de eu vou educar essa menina vou receitar tipo recomendei vários livros eruditos pra ela e tentei discutir tais poetas e tal autores ela sempre se mostrava fechada e não interessada mas nessa segunda parte em que nesses vislumbres você vê a Dolores pegando mais autonomia né tipo você vê ela tipo mais o ponto de vista dela você entende não essa impressão essa impressão que ele tem ela fazia questão de ele ter propositalmente porque ajudava ele a ter essa visão subestimada de que pessoa ela era qual era a capacidade sabe intelectual dela que ela podia fazer tanto é que justa questão do teatro né que ele toma inicialmente como um hobbyzinho bobo sabe de escola é uma das coisas que ajuda ela eventualmente a escapar que nem a Rosa tinha comentado a situação né de tipo como ela escapa não é exatamente boa mas ajuda ela a tipo mostrar que tipo essa pessoa que achava que era manipuladora que conseguia saber tudo que ela estava fazendo saber onde ela estava escondendo dinheiro e tudo mais na verdade não ele tipo era ele era cegado pelas próprias obsessões e preconceitos em relação a ela em relação a cultura dela em relação ao tipo lugar onde ela estava vivendo e tudo mais né e depois ela quando ela se liberta dessas duas figuras né ela vai pro cenário mais americano possível né ela casa com um veterano de guerra que tem que é surdo né e vai com ele pro Alasca explorar o que só homem autônomo que quer explorar então esse detalhe eu ia perguntar ela não morre antes durante o parto ela morre antes ela chega aí lá eu não lembrava eu não lembro se ela chega se ela morre no Alasca ou se ela morre antes na real mas ela morre em algum momento entre as duas coisas é que era pra ser publicado mais pra frente o livro mas é publicado antes porque ela morre durante o parto ela morre em Drayshard voado nos confins do noroeste ela não chega aí então mas tem até essa ambição que é uma figura completamente da cultura americana de o homem com a família sair pra um lugar distante um novo espaço do continente pra explorar é tudo que o não é o Hanbert é tudo que não é esse mundo intelectualizado europeu de ir passar de universidade pra universidade de pesquisas que ele não tá levando nem um pouco a sério não faz de trabalho pra ação é uma figura no fundo o livro dá mais risada do Hanbert de qualquer outra figura essa figura completamente intelectualizada escrevendo um grande manual que ninguém ninguém se importa muito bem é um livro muito ambíguo em todos os sentidos em relação a essa representação dos Estados Unidos pensando agora até no que vocês estavam falando tem várias cenas do livro além de ter todo esse porque é muito doido o trajeto mesmo que eles fazem eles saem do sul vão pro mais do leste vão pro oeste sobem e daí voltam pro leste pelo norte eles fazem todo o trajeto completo e toda essa questão de um lugar meio caótico não sei primeiro ele rapta a menina e vai embora com ela sem nenhuma consequência ok mas aí tem aquele momento que ele começa a estudar os impactos legais as possibilidades legais de possibilidades de adoção ou não daí ele começa a ver que cada estado trata do negócio de uma forma diferente dele falar Minnesota que é legal que parece que é uma forma mais simples dele legalizar sabe e fica tudo no meio daí ela vai pro hospital e daí ela sai do hospital alegando o cara vai buscar ela dizendo que simplesmente dizendo que é o tio dela e é isso toda hora é um nome diferente essas inscrições nos hotéis também sempre de uma forma muito né pode usar nomes falsos enfim pode fazer o que quiser uma coisa meio caótica também nessa representação do lugar não sei se vocês tiveram essa impressão também um comentário besta um parênteses ele estava falando de uma primeira parte mais engraçada que a segunda mas acho que a melhor parte mais engraçada do livro inteiro é o Humbert voltando vendo os nomes e pirando em cima dos nomes escritos nos hotéis depois ele contrata o detetive que vai atrás desses nomes e o cara dois anos depois encontrei um índico nome meu Deus aquilo é uma piada absurda muito grotesca mas enfim sobre a exploração do agora a parte séria sobre a exploração do território é isso que eu estava comentando o livro está obcecado pelos Estados Unidos como uma totalidade parece o tempo inteiro eu até comentei também com o Luiz antes de uma coisa que chamou atenção na estrutura do livro no começo da segunda parte quando ele está falando que a Lolita gosta muito de cinema ele cita os filmes que ela gosta não os filmes mas os gêneros ele fala que é o musical o Bang Bang para o Oeste e o Filmes Policiais eu fiquei pensando nisso como de certa forma o livro reproduz esses três gêneros de um momento para o outro o primeiro contato entre o o buzo podemos dizer melhor entre o Humbert e a Lolita é com ele cantando ela no colo dele ele cantando e se esfregando nela depois ele sequestra ela e viaja leva ela para todo todo o país é praticamente uma história de para o Oeste quem conhece os filmes do período vai ver que é um padrão como uma exploração do continente atravessando fronteiras o índio malvado que sequestra a menina e leva ela para outro lugar é um tipo de padrão de redo normal e o final do Humbert sendo perseguido pelo Quincy olhando para trás e tendo o carro atrás comprando uma arma levando a arma no bolso invadindo a casa é um filme policial então ao mesmo tempo o Humbert rir dessas histórias fala que são patéticos mas ele revencia isso a história dele é essa história essa história tão bonita que ele tenta contar uma história triste de culpa mas ele produz todos esses padrões que ele critica o Nabokov por trás está dando risada disso reproduzindo esses enredos que são enredos banais do período ali de perseguições não sei o que lá e dando um formato erudito para a coisa primeiro foi a Isabela depois a Helena eu até fui olhar no Google agora quando que On The Road do Jack Rock tinha sido publicado porque e daí que eu falei que o se me falasse que o Nabokov tirando o fato do nome dele Nabokov e Vladimir ainda fosse americano eu acreditaria tinha alguma coisa acontecendo nos Estados Unidos nessa época e a publicação dos dois livros foi bem próxima e ele com a geração bit crescendo aparecendo embora estilisticamente fosse muito diferente tem um fascínio gigantesco no fim dos anos 50 e na década de 60 pelo carro que atravessa o país pela pela atração são de estrada não são tem até o Dunker falou dessa figura dos motéis mas é são os bares de estrada esses caminhos fora da cidade também e que realmente me chama atenção que esse livro tenha sido publicado na época que isso estava acontecendo ao vivo nos Estados Unidos não é que o Nabokov acessou a literatura que tinha sido feita anos antes e se inspirou não é como se ele estivesse lá mesmo em termos culturais assim é até o interior é o Under Road é o Under Road de 57 eu acho é são uns dois anos pois é é uma coisa do momento realmente é isso carros bons qualidade no período ali e aquelas estradas que cruzam o país inteiro parece que atrai a imaginação não só das pessoas que realmente cruzam mas do ficcionista também Helena? acho que pensando no que você estava falando sobre esses lugares comuns dos filmes românticos que aparecem dos filmes de Bang Bang enfim de Hollywood também na linguagem assim é um livro muito bem escrito assim mas ao mesmo tempo tem horas que chega a ser tipo que beira o cafona o jeito que ele usa a linguagem romântica e essas enfim essas descrições da mulher romântica e e é um narrador que é muito consciente disso eu acho até porque lá no começo ele resgata um pouco a tradição romântica tipo Petrarca o Paul acho que eu li até em algum lugar que Annabelle é um personagem do Paul né e também o próprio sobrenome que ele escolheu pra Dolly né Schiller tipo Schiller e é engraçado pensar que esse esse romantismo que às vezes beira um pouco que se aproxima do do cafona mas nunca chega lá né eu imagino que deve ser muito difícil de construir assim pro Nabokov e ao mesmo tempo acho que a Mariana falou que isso é um um meio que torna algumas coisas mais aceitáveis pro leitor a gente lê e é e nessa linguagem abre aspas bonita mas que é também a linguagem convencional que nós no ocidente aprendemos a pensar e falar o amor e eu não sei daí agora se isso já sou eu projetando muito os valores do presente assim mas abre espaço também pra gente pensar como que toda o modo como essa linguagem romântica se construiu abre espaço pra tipos de abuso no nas relações assim como um todo né como o amor romântico idealiza de tal forma e naturaliza de tal forma e cria aparatos pra que obliteram a subjetividade do outro assim tipo é isso a dolly é sempre o objeto a desejada aquela que está no pedestal romântico né e a gente nunca tem acesso tipo a gente tem assim às vezes né um acesso breve muito rasteiro assim a subjetividade dela mas é sempre ele ali a visão aquela visão romântica e ele se declarando e ele morrendo de amores e eu acho que não é também só desejo sexual né não que seja amor propriamente mas é uma obsessão amorosa assim e isso eu acho que o Lolita evidencia mais do que outros romances essa coisa de como enfim nós fazemos isso com amor também nós no caso né a cultura ocidental é um comentário só antes de passar para o Luiz responder isso é um comentário interessante eu não conheço muito profundamente a obra do Dombokov nem pouca coisa dele mas eu acho que é um movimento consciente dele de mostrar uma espécie de ambivalência do romântico assim é uma coisa ao mesmo tempo uma homenagem né que você faz ali a pessoa que é o objeto desse desse retórica mesmo mas ao mesmo tempo você está privando essa pessoa de autonomia o outro romance que eu li dele o Ada o Ardor é um romance bem estranho também bem pesado lida dele com com incesto diretamente entre dois irmãos primos não irmãos meio irmãos meio irmão e também tem toda essa coisa a linguagem é linda os personagens parecem amar profundamente tem uma conexão metafísica mas aquilo é violento aquilo é ruim aquilo dá uma relação complicada que não é muito positiva mas ao mesmo tempo que também não é trágica que trágica também é uma forma de enobrecer o Nabokov consegue fazer essa coisa romântica mais rir disso ao mesmo tempo eu acho no Lolita isso é bem tá evidente ali mas no outro romance tá mais evidente ainda é uma coisa é meio trágico é bonito às vezes mas às vezes é só risível a coisa transita de uma hora pra outra em qualquer momento é difícil marcar o que é o que eu acho que daria pegar uma parte fora do contexto de Lolita e falar nossa esse cara ama essa menina mas o momento que você cria isso que isso vira algo violento que isso vira algo risível patético em que isso pere a ela ou é uma homenagem a ela que pode fazer bem é totalmente muda de uma hora pra outra eu acho o final específico é uma coisa eu não consigo no final achar que o Humbert só aproveitou e quer vazar depois ele parece ter uma obsessão não é algo sadio pra nenhum dos dois mas é que ele ajuda ele dá um monte de dinheiro pra ela e faz o que ele consegue fazer no momento ele pergunta se você quer fugir comigo mesmo que ele não ache mais atraente nem nada tem algo estranho é culpa talvez seja culpa mas talvez seja outra coisa que é difícil de tocar tem lá uma beleza talvez mas o que vira essa beleza não vira nada bom parece eu fico pensando é que se falou disso porque um pouco antes ele eu não lembro em qual parte que ele fala planeja casar com ela pra ter uma filha com ela e se tornar Lolita 2 então acho que aí também talvez as intenções dele estão aí também mas isso que a Helena falou é bem interessante porque essa coisa esse livro essa edição que eu tenho talvez seja algumas que vocês tenham ela é bem sensacionalista na hora de vender a obra e traz escrito a única história de amor convincente do nosso século a citação de uma revista então o quanto que isso acaba o quanto que é essa leitura que é feita dessa obra às vezes muito sem nem se ler a obra de fato essa coisa que ficou meio que ficou da obra sem igual a gente tava falando eu não tinha lido muitas pessoas nunca tinham lido mas já sabiam da existência dessa obra e tal ela ecoa de alguma forma mesmo que a gente não tenha lido a obra antes e o quanto que esse tipo de ideia de amor acaba estabelecendo na nossa cultura mesmo eu nem ia falar disso antes eu ia até comentar algo que a Isabela tinha falado antes que é sobre a questão da obsessão do carro essa coisa da viagem nesse período eu acho que isso traz um pouco até pro tema do nosso do Nero que é essa questão do pós-guerra que é justamente esse lugar nos Estados Unidos nesse período pós-guerra que é de grande crescimento econômico e de uma grande estimula ao consumo que também está relacionado com a viagem com o carro com você comprar coisas e conhecer lugares então acho que faz todo sentido também esse tipo de imaginário está no romance desse período mas a Maria queria falar se quiserem voltar então a esse outro tema também que a Helena começou a tratar a Maria queria falar alguma coisa Oi eu estava vendo o Tanca falar aqui nessa viagem dele e eu não sei eu acho que esse romance ele tem muito muito indício da tragédia grega né porque ele começa ele começa naquilo e a tragédia grega chega num ponto que ela culmina e culminou exatamente como uma tragédia grega né o romance culmina e eu acho muito interessante que o personagem Hubert ele ele era professor da mesmo jeito que o Nabokov era professor também né ele morava na Rússia teve que sair de lá por causa dos bolchevistas né por causa da revolução saiu foi para os Estados Unidos talvez seja isso que a gente que a gente enxergue esse negócio né dele falar porque ele era de uma família muito rica né muito poderosa na Rússia então talvez seja isso que a gente sente que ele trate às vezes com alguns carnes nos Estados Unidos né apesar dele estar lá que é Coleu ele trata porque ele fala ó tô aqui porque eu não tive para onde ir né então e não sei tem muitos indícios da vida dele próprio com com o personagem que ele construiu que e vai transformar não sei como é que foi a vida dele né não sei como ele morreu não sei nada desse desse dele mas alguma coisa ele ele construiu ali até uma tragédia ele era professor né professor de literatura professor de línguas então tirou muito disso aí ele era um profundo conhecedor não me engano se é do gobo né ele era um profundo conhecedor dele acho que é dele mesmo não estou enganado é dele então foi eu achei que tem disso disso agora eu peguei isso com o Danca falando das etapas né que é exatamente a tragédia grega quando a gente vai no teatro a gente vê isso né a tragédia grega sempre culmina dessa forma né e é uma grande obsessão como alguém falou ele era um obsessivo uma grande obsessão que ele tinha e culminou em tudo que que deu é isso aí o Nabokov compartilha algumas coisas com o Humbert ele até comenta no post fácil que as infeitas não isso ele não compartilha mas os comentários que o Humbert faz sobre psicanálise por exemplo é o que o Nabokov dizia na entrevista ele odiava a Freud ele falava que o Freud era um dos maiores inimigos dele achava ridículo achava todos os psicanalistas imbecis então o retrato que o Humbert faz parece ser o retrato que o Nabokov faz ao mesmo tempo o Humbert é uma figura diferente o Nabokov enfim ele é russo não francês o Humbert é francês se não me engano e ele dá um pouco risada porque o Humbert tinha essa figura muito centrada na literatura francesa etc e é algo que o Nabokov ele odeia Balzac odeia muita coisa que o Humbert usa como referência é só outra coisa que se será que esse ódio dele não era porque os romances dele nunca foram bem aceitos na França não faço ideia não sei se foi dos países iniciais que baniram a França foi um deles mas eu não tenho certeza se foi pela questão do tema ou se foi pela questão da Guerra Fria na época ele tem uma coisa um tipo com a França por causa disso e ele dá espeta não sei ele odeia ele odeia muito autores ele odeia muita coisa eu recomendo todo mundo ver entrevistas com o Nabokov é muito engraçado é engraçado ver alguém da literatura falando mal de consensos tem que dividir duas anedotas que eu vi nos artigos que eu estava falando um é que um aluno dele duas deles sendo professor eu não sei se eu gostava do Nabokov como professor um deles um dos alunos ele disse que uma hora deu barulho do encanamento sabe da Universidade de Cornell ele fez uma barulheira e daí ele começou a bater na parede e dizer ah esse o Freud maldito aí está me assombrando porque eu falo mal dele nos meus livros e o outro é que ele fala que todo aluno que colocava a palavra símbolo em qualquer essay avaliação ele dava tipo baixava a nota pra D sabe C porque é uma coisa que ele odeia por outro lado tem toda e ele odeia a questão do duplo também e pode ser argumentado que ele tem meio que um duplo ou meio que uma sabe paródia de duplo no romance e o negócio do símbolo tipo alguém mais percebeu quanto aparece cachorro nesse romance tipo é um cachorro o cara que mata a Charlotte desvia de um cachorro a Lolita tipo no hotel sabe antes de acontecer o estupro estava brincando com um cachorro quando ela está lá com o marido dela na casa tem um cachorro sabe é engraçado como ele odeia essas coisas ele coloca tipo de outras formas assim tipo o símbolo não é um símbolo tradicional tipo o cachorro não está lá pra lembrar de fidelidade ou coisa assim e tal o duplo não é um duplo tipo exato assim dele e tal e outras coisas se quiser a gente vai entrar nesses temas também mas é engraçado sabe eu não sei se ia gostar dele como professor ou provavelmente ia botar a palavra símbolo e ia baixar a minha nota daí falando disso de símbolo eu recomendo quem tiver um tempinho procurar um conto chamado justamente Signos e Símbolos é o nome do conto coisa de seis páginas eu acho tem em inglês na internet fácil pro canal New Yorker e é um conto uma coisa linda absurda que é um acúmulo de símbolos em pouquíssimo tempo é uma história que é realista mas que tem um monte de coisas estranhas acontecendo e que dá uma vontade de interpretar elas de forma simbólica muito forte mas parece uma distração de sal justamente o convite pra falar que não é impossível esses símbolos não se ficam nada mas você vai procurar interpretações interpretando referência ao holocausto no conto interpretando trauma de guerra não sei o que lá o próprio Lolita é vítima disso como já mencionamos ali ele tirando sarro no postface América corrompendo o velho mundo é o velho mundo corrompendo a América tem uma crítica de Martin Ames se não me engano fez um ensaio em que fala que Lolita é uma metáfora pra pra estados autoritários contado pelo ponto de vista do ditador é uma coisa que o Nabucod odiaria provavelmente ele ensinava nas aulas por exemplo a nunca lerem Kafka como metáforas o cara vira um inseto vira um inseto mesmo isso aí acabou não é alienação do mundo capitalista não é inseto o cara virou um besouro ele até aponta qual besouro ele virou porque o Nabucod era especialista em insetos também não sei esqueci o nome dessa obsessão então ele até aponta não é 10 espécies de besouro oi? entomófilo entomologista né é acho que isso ele até contribuiu pra encontrar umas espécies de borboleta ele e a esposa tinham isso como hobby daí eles pegavam prendiam colocavam o nome e mandavam pra universidade perto pois é e nas aulas de literatura pra ler mitografosa ele lia o insetinho que o Gregor Santos virava não a metáfora do Gregor Santos é uma coisa bem engraçada mas eu queria só terminar falar que comecei antes que a Maria tava comentando dessa coisa de tragédia de certa forma é mas também outra distância entre o Nabokov e o Humbert o Humbert com certeza veio uma tragédia ali o Nabokov veio uma história policial basicamente tem várias críticas que comentam sobre isso de como Lolita é uma inversão de um romance policial você não quer descobrir quem matou você vai descobrir quem morreu porque você sabe desde o começo que ele matou alguém vai ter daquelas dicas que alguém foi assassinado mas você não sabe nunca quem é às vezes pode até imaginar que foi a Lolita que ele matou quando você não sabe a informação da direita quem que é depois você pode achar que é o cara que ele casou no final ele dá aquele indicativo ele leva a arma junto pra conhecer a casa da Lolita mas no final de contas você descobre quem era o Quincy o narrador até brinca só pra antes de passar pra lá porque o narrador até brinca na hora que ele tá visitando a Dolores lá quando ela já tá casada com esqueci o nome do marido dela ele fala que ele pega na arma ele fala você poderia achar que eu vou fazer alguma coisa mas não vou fazer nada ele fala então eu tirei a arma e dei cinco tiros nela isso que você quer fazer eu não vou fazer isso é uma sacadinha genial também tem outra coisa mas também tudo essa ironia do Nabokov que a Mari comentou ah ele não gosta de duplo mas tem lá o duplo do Humbert o nome do Humbert é o nome duplo Humbert também tem a coisa de Freud ele tem a Freud mas o o Humbert tem um sonho que é ele pegando uma arma e atirando e as balas caindo no chão pelo amor de Deus isso é sonho de psicanalista que é o sonho da hipotência do cara é uma figura estranha igual a de brincar porque odeia o tempo inteiro ele também é um antifordiano ele odia ele ia falar assim mas parece que é é difícil mas a gente morreu antes dele porque a gente tem esse livro pra ele então tem aquela menina que o Humbert tem uma relação primeiro sabe e daí ela morre daí é tipo um prato cheio pra qualquer pessoa tipo psicanalisa não esse é o motivo pelo qual você tem atrações por meninas jovens porque sua primeira amante morreu e tudo e daí é escrito por um autor que tá querendo dar uma banana pra todas as suas interpretações acho que é opensivo Mariana essa imitação de um psicanalista analisando um conto não é engraçado ele ter colocado de propósito pra ficar hahaha não é isso entende tipo ele odiava mas ele fazia questão de ficar provocando entende essa que é a questão que eu acho engraçado eu acho a análise tipo de psicanalista de literatura legal né eu só acho engraçada a birra dele mesmo sim ele até coloca no próprio romance uma hora o Robert fala que ele tá internado ele começa a inventar sonhos pra só pra zoar com os psicanalistas que tão analisando ele né ele depois ele suborna alguém pra ler os negócios ficar esse cara acho que eu sou impotente tipo uma coisa que ele o Robert faz parece ser o livro movimento fazer isso também jogar várias pistas que vai atrair tipo de leitura mas que é precisa atrair pra becos falsos parece o Nabokov parece fascinado por isso levar becos falsos recomendo muito esse conto que eu mencionei signos e símbolos é um um bloquinho pequeno de pontos cegos assim becos sem saída você vai querer interpretar de um sentido e você não vai encontrar a saída praquilo não vai ter um significado nunca acho que a rosa tá com um tempão com a mão levantada já né vamos passar pra ela de quem que é signos e símbolos você sabe o Nabokov tem uma coletânea de todos os contos que a Alphaguara publicou mas encontra na internet em inglês não sei se em português encontra fácil mas é bem curtinho obrigada então eu só queria complementar o que a Mariana falou Mariana também me detive lá nos barulhos e um barulho que repetiu acho que umas duas ou três vezes foi descarga d'água não sei que raios que é isso que ele ficou secado por isso né mas eu queria ver com vocês agora falando desse negócio da crítica dos dois mundos e do do próprio capitalismo é uma parte que me incomodou bastante no livro que ele pagava pra Lolita pelas carícias e teve uma parte inclusive que ele falou que ele teve que aumentar o preço dos abraços então eu queria ver com vocês como vocês viram isso né novamente isso incomoda uma criança de 12 anos entendeu e ele falar como se ela fosse uma prostituta né gente por favor então eu queria ver com vocês o que vocês acharam disso é interessante o quanto ele tenta enquadrar né tipo essa situação não ele extorquindo ela mas ela extorquindo ele porque sabendo que não era uma coisa essencial para mim porque senão eu não conseguia continuar vivendo daí por isso ela sabia que ela podia aumentar quando tipo pelo que você entende mais pra frente ela só estava conseguindo tentando guardar dinheiro para conseguir fugir mais rápido possível e é extremamente para mim pelo menos foi extremamente horrível aquela parte que ele encontra o dinheiro e sabe rouba o dinheiro dela porque tipo ela estava quase conseguindo o suficiente para fugir eventualmente dele que na época era só 50 dólares uma fortuna então é interessante a questão da sedução sabe do narrador o quanto ele consegue botar você do lado dele se você não tipo não presta atenção ou se concorda ou sei lá tipo porque a prosa é sedutora é atraente e ele enquadra como se ela fosse a gananciosa sabe manhosa que fica tentando sempre roubar mais dinheiro para mais coisas que ele dá a entender que ela gasta tudo em bobagem em sunday em ir no cinema com os amigos e não sei o que pelo menos essa foi a interpretação que eu tive nessa parte obrigada quem tinha levantado primeiro a mão eu não ouvi acho que é a Maria só eu fiquei pensando em relação a esse negócio dele pagar ela e tal me remeteu muito a aquelas mulheres que são traficadas que você tem que pagar a sua dívida para poder ser libertada mas isso nunca acontece e também acho que serve mais como uma outra forma de instrumentalizar a Lolita e deixar ela cada vez menos humana ela tem uma função ela é quase um objeto e despersonaliza ela cada vez mais vocês pensaram assim eu fiquei não cheguei a nenhum lugar mas talvez vocês tenham pensado sobre a quantidade de mortes que tem nesse nesse livro tem tem a Charlotte que é atropelada tem o próprio os dois personagens principais talvez que no começo que a obra só é possível porque eles já morreram também que é o próprio Humbert e a Dolores o filho dela tem tem vários elementos mas não sei é claro eu não sabia também desse lado do Lombokov que não gosta de símbolos mas mas vários vários elementos até fiquei pensando no que a própria Maria falou na questão da tragédia essa coisa da morte o final que não tem nenhum tipo de conciliação possível todos os os elementos daquele dessa relação acabam morrendo no final do livro a Lolita o o o narrador o o o o o o e a a própria Charlotte é um bem interessante que quando você falou me lembrou sabe aquela que tinha aquele casal de vizinhos eu lembro que daí depois que tem a morte da Charlotte ele se comeia em cima tipo pra ver se ele não vai se matar ou pra ver então o que a gente faz em relação a Dolores e etc sabe e daí ele volta né o marido do casal depois que a mulher tinha morrido e daí tipo pra mim foi muito uma crítica dessa questão de tipo vida suburbana o quanto as pessoas realmente se importam com as outras e tudo mais porque inicialmente eles parecem um empecilho mesmo sabe pra o Humbert conseguir fazer o plano dele de sequestrar Dolores e tipo tudo mais mas eventualmente ele só volta na narrativa e num tom de ai que saco eu tenho que lidar com a liquidação dos bens da Charlotte que morreu onde é que foi parar a menina sabe tanto faz só resolve isso aí sabe acabou sendo tipo pra mim uma crítica interessante justo do quão fácil pra ele foi fazer o que ele fez durante dois anos sabe através do país e tudo mais acho que é a Maria primeiro pegando isso que o Luiz falou e a Mariana eu acho muito que as mortes ali elas estão meio divididas assim por um lado eu acho que ele quer encerrar a história no próprio livro pra não precisar ficar aquele negócio de nossa o que será que aconteceu com a Lolita depois não se faz esse questionamento porque ela morreu então é uma forma de resolver a história dentro da própria história e ai tem outras mortes que parecem que estão ali exatamente só pra facilitar o enredo tipo a morte da mãe dela eu acho que nos dois casos ele usa a morte como um instrumento narrativo pra levar o livro pra onde ele quer mas não atropelamento parece quase um deus ex-máquina né é ele caiu do céu e atropelou a mãe exatamente tipo cria-se um problema e pá tá aqui a solução mais simples possível eu elimino o meu problema quando eu tava lendo aquela parte inclusive por um momento eu achei que ele tinha matado ela e tinha abstraído da mente porque aconteceu tão rápido sabe e depois que aparece tipo o pai né do motorista não lembro quem falando ah não era o motorista e falava ai não ela tipo apareceu do nada tinha um cachorro no caminho não sei o que e tem aquele negócio meio cômico sabe de o Humbert tá fingindo que se importa e tal então foi tão rápido assim que eu achei que ele tinha matado ela e tinha só não o carro surgiu e matou ela a construção dessa cena da morte dela é uma coisa muito geniosa né que eles estão discutindo daí ele desce vai pro outro cômodo serve dois copos com gin ou conhaco uma coisa assim aí toca o telefone ele atende se liga ó o cara falaram que você morreu e pega e leva pro quarto e não tá ela lá tipo uma coisa muito esquisita muito esquisita e é um choque realmente né é completamente o Deus Ex Machina né é na hora que ela descobre que ela tá levando as cartas ela atropelada as cartas voam ele pega a carta no chão rasga no bolso esse livro tá tudo em situação que teria acabado acabado com alguma farra dele né Helena agora você falou das mortes né e eu fiquei pensando depois tem acho que no Pós Fácil ele fala daquelas cenas que pra ele são as cenas arquiteturais do livro e eu fiquei muito intrigada assim porque eu sou leitora que talvez tivesse meio passado batido por algumas assim mas daí tem aquela do barbeiro né que o barbeiro eu líder eu voltei na cena o barbeiro tá falando de um filho dele que tava morto e que jogava beisebol e só que eu não sei muito bem o que pensar eu não sei direito tipo qual seria a ligação entre todas essas cenas porque elas são é os pontos centrais enfim as colunas do livro eu não sei não sei se alguém tivesse alguma luz sobre isso na minha compreensão eu achei bem interessante essa parte que o Nabokov comenta isso cadê bem no finalzinho do Pós Fácil na minha impressão eu não vejo que tem uma arquitetura no sentido de o que estabelece o sentido do texto né já que justamente o Nabokov odiava essas paradas essas interpretações muito simbólicas mas os traços humanos do livro foi como eu senti esse comentário que são essas cenas de tingelas assim é isso a Loli tá correndo de volta pra dar um abraço pro final no no Humbert antes de ir pro pra aquele negócio que ela tá no campo lá pra acampamento pra acampamento fugiu a palavra isso acampamento essa conversa ela jogando tênis são alguns traços tipo justamente o contrário de sentido eu acho esses momentos que não tem nenhuma conexão maior com o narrativo nenhum simbolismo mas tem um valor de si próprio é uma imagem bonita é alguma coisa uma coisa singela humana banal que não precisava estar ali mas o fato de estar ali que é pro Nabokov o valor do livro a impressão que eu tive é essa pelo menos talvez alguém possa ver um sentido maior nisso eu não vejo deixa até achar essa lista eu vou ler rapidinho aqui pode ser por favor eu também tinha esquecido disso mas foi uma coisa que me chamou atenção no pós-fácil e também não tem uma outra impressão diferente da que o Dunker falou e quando penso assim no Lolita sempre costumo selecionar para meu deleite particular imagens como a do senhor Taksovich ou da lista da turma da escola de Ramsdale ou Charlotte dizendo a prova d'água ou Lolita em câmera lenta avançando para os presentes de Humbert ou os quadros que decoram a água furtada estilizada de Gaston Godin ou o barbeiro de Casbian que me custou um mês de trabalho ou Lolita jogando tênis ou o hospital de Elf em Stone ou a Dolly Schiller Pally da grávida amada e irrecuperável morrendo em Grey Star ou os sons do vale retinindo morro acima até a trilha da alta montanha na qual capituleira ele fala que ele capturou a primeira fêmea dos borboletas lá esses são os nervos do romance são esses lugares até bonito não sei na sua tradução não aparece isso depois que ele fala em Grey Star tem um parênteses a capital do livro a capital do livro eu acho essa imagem muito bonita aliás várias cidades são fictícias também essa eu não sei eu sei que Ham's Day eu é por exemplo e a outra que eles vão quando eles vão olhar onde a Dolly acaba entrando no colégio lá também também é fictícia estrela cinza não então uma coisa é a Lolita né é uma coisa que deveria brilhar mas que é cinza é pálida foi apagada que é uma imagem que volta coloca justo uma questão interessante em contraponto com a rejeição do livro por uma das editoras porque a a pessoa achou que pelo tema ia ser pornografia ele faz questão de frisar essas cenas bem de vida prosaica de dia a dia sabe vida suburbana assim esses pequenos sabe tanto é que se você lê o romance como você tinha comentado o romance de supressão de uma pessoa por outra sabe da supressão do espírito da vontade da Dolores pelo Humbert tipo essas cenas pequenas singelas da vida caseira dela antes depois sabe da mãe dela são todas essas coisas extremamente preciosas justo pelo que acontece eventualmente sabe pra mim uma das cenas mais marcantes pra mim é quando ela tá jogando tênis e daí tipo a professora dela diz que ela tem tipo um imã assim um negócio sabe pra posição um feeling na hora de jogar mas ela não conseguia ter a confiança pra atacar e daí ele percebe que ele quebrou o espírito dela de uma forma que ela não consegue tipo sabe agir dessa forma confiante nessa situação e ele imagina que em uma outra vida em que ele tivesse sido um pai de verdade ela poderia ter sido uma jogadora profissional ou coisa assim sabe que é bem essa coisa ele percebendo quanto ele sabe apagou isso sabe suprimiu isso e tal então essas cenas se tornam ainda mais preciosas se você pensa através dessa interpretação esse peso que começa a aparecer na própria narração do do Humbert percebendo o estrago que ele fez é é uma coisa muito difícil de ler aqueles últimos parágrafos que tem bem pertinho do final do livro quando ele relembra os primeiros dias em que depois que ela fugiu que ele comenta que estava escutando um barulho de crianças na rua algo assim aí depois de um parágrafo é longo longo e no final ele fala foi aí que eu percebi que era era nisso que a era aí que Luíta deve estar não comigo mas junto com esse couro de voz uma coisa nossa dolorosa dolorosa realmente parece adquirir uma consciência disso que parece ser o momento em que ele adquiriu a consciência do Quincy novamente ele odeia duplo mas é um duplo é um espelho que ele encara e que ele tem dificuldade pra matar é engraçada a cena mas é parece ser simbólico novamente ele atirando naquele cara e aquele cara se rastejando aquele cara insistindo tentando manipular ele não eu te dou minha casa eu te dou uma grana peraí vamos conversar você não quer participar de um filme ele atira atira erra uma hora certa o cara continua rastejando o cara rasteja depois da escada de volta eles lutam pela Harlem é uma coisa engraçada tem um valor sim mas parece ser simbólico embora ele fala com a Lolita tentando a Dolores tentando pedir pra ela fugir com ele ela dá a entender ele entende pelo menos na reticência dela em relação ao Quincy que tipo não eu não vou com você porque ele partiu meu coração você quebrou o meu espírito sabe tanto é que nessa questão do duplo pode ser argumentado o quanto ele é uma oposição ou não ao Humbert sabe o quanto que ele fez é tão pior do que o Humbert fez sabe porque o próprio Quincy fala não eu salvei ela sabe de um pervertido de um tarado tal o quanto ele matar o Quincy chega a ser mesmo sabe alguma forma de autoabsorção ou coisa assim sabe se existe tanta distância moral de um para o outro para esse contraste poder ser feito ou não por isso que eu acho que essa questão do duplo acaba sendo da mesma forma que as interpretações psicanalistas que ele gosta de tirar sarro o autor acaba entrando nesse espaço assim sabe que ele parece ser mas ao mesmo tempo não é exatamente um duplo é parecem as inversões localizadas assim a Nulita fala que a única pessoa que ele amou eu conheço ela não fala isso para ele ele fica até meio puto porra eu entendo por que não é isso a inversão é o que ele é a figura que é amada pela Nulita ele é a figura que é o artista ou é o crítico tem uma inversão aí também o Robert é o crítico é o cara que avalia a arte dos outros o Quincy é o grande dramaturgo que todo mundo respeita ali parece ele é o artista ele faz filmes também experimentais coisa assim ele não tem grandes vergonhas ele não esconde muito o que ele faz enquanto o Robert o tempo inteiro está tentando dissimular a respeito disso ele tem muita grana não que o Robert seja pobre mas parece uma não é a mesma proporção enfim parece uma coisa localizada que não simboliza nada muito grande mas parece ser o suficiente para parecer um espelho mesmo uma coisa que o Robert encara e que ele vê algo que ele despreza mas que é mais próximo do que longe tem mais diferenças mas as semelhanças são mais fundamentais do que a distância é um pedófilo igual é um pedófilo que teve vários sucessos nos seus atos enquanto o Robert teve só um ele nunca conseguiu dizer ninguém mais porque se fosse tipo se ele fosse o predador sexual muito pior do que o primeiro sabe e tipo obviamente mais ruim ia contribuir para uma leitura de absorvição simples do Robert que não é o que Nabokov parece querer fazer nesse romance sabe ele não parece querer chegar e dizer no final que não no final o Robert se redimiu sabe ele acabou com o mal maior para a sociedade ou coisa assim Maria você quer comentar sim eu queria falar que tipo enquanto que o eu esqueci o nome do duplo dele vocês acabaram de falar de Quincy o Quincy ele em certa medida ele manipula a Lolita também porque ele se mostra como aquela figura que salva ela então o quanto esse amor dela por ele não vem daquilo de tipo dela achar que ela vai estar sendo salva que as coisas vão mudar e que aquela pessoa é o responsável por isso só para daí ela cair na na mesma armadilha de antes assim então realmente tipo eles não são tão diferentes assim só que ele é tipo aquele predador secundário né ele já ele não precisa fazer o grooming né e tudo isso já foi feito então e agora ele só precisa se colocar como ganhar a confiança dela e fazer ela perder o 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 eu queria só falar sobre é que o o Dunker tava falando sobre essa questão dele é imitar os gêneros né do gênero policial e tal e no romance é engraçado porque a gente não sabe quem que é o cara que ajuda a Lolita até o final né a identidade do Quincy é o grande mistério assim e no filme do public é o contrário né porque começa já com a cena do assassinato e a gente já sabe desde o começo que o Quincy é uma figura importante e aí depois ele até que daí quando eu fiquei sabendo que era o Quincy eu pensei nossa tinha várias pistas né ao longo do livro mas eu não tinha prestado muita atenção porque o próprio narrador ele faz de um jeito assim pra você não dar muita relevância pra aquela pessoa e ele vai manipulando assim né e daí é engraçado que daí no filme o Quincy já tem uma participação bem maior ele tem uns diálogos que nem existem no livro né no filme do Kubrick e enfim eu achei interessante que teve essa essa modificação assim do mistério do livro pro mistério do filme né tem algo curioso sobre o filme inclusive que a primeira a primeira e a última palavra do Lolita do romance é Lolita ele vê ali a primeira palavra e a última o roteiro do Kubrick a primeira palavra e a última é Quincy o Kubrick foi obcecado por essa figura aparentemente transformou ela quase o centro do filme mais do que a própria Lolita o filme é curioso quem não viu eu acho que eu não vi o de 97 mas o de 62 é bacana bem diferente do livro mantém várias coisas mas é isso o Quincy é uma figura central uma figura muito cômica nossa eu dei muita risada com essa figura mas muda muita coisa eu acho que o Nabokov não deve ter ficado feliz com isso Helena levanta a mão acho que é sobre isso do filme do Kubrick eu não cheguei a ver inteiro na real eu vi só o comecinho e aí eu não tinha acabado de ler o livro eu pensei não, não vou ver o resto então mas uma coisa que eu achei engraçada comparando esse do Kubrick e o de 97 é que a escolha de atores para o Humbert Humbert é um de o do Kubrick é um cara meio feio assim meio meio esquisito e o do de 97 é meio um cara tipo velho meio galã assim e eu fiquei pensando sobre isso porque no livro e eu acho que para mim isso foi uma coisa muito engraçada que o Humbert fala que ele é um galazão que ele é muito gato que todas as mulheres não sei o que que ele tem ombro largo e dá para confiar? não sei se dá para confiar né mas ali é engraçado como os os diretores fizeram essa escolha né quem confiou quem não confiou que o cara era bonitão assim não sei mas acho que isso é uma das coisas também que fazem o filme de 97 ser meio tipo perturbador assim né porque parece que o esse ator bonitão dá um jeito mais charmoso para o para o próprio Humbert que é um nojento né eu não vi o de 97 né repito mas eu li uns comentários a respeito umas críticas e parece que um comentário que eu achei muito bom é que comenta que o filme de 97 é muito mais fiel ao enredo do livro do que o de do Kubrick mas ele é fiel ao enredo só que ele não mantém nada da ironia nada da do Sakhar do Nabokov e por isso acaba sendo menos fiel enquanto o do Kubrick mantém quase pouca coisa do romance muitas cenas mudam muitas cenas novas mas mantém a piada em relação ao Humbert uma certa ironia um distanciamento que possibilita uma proximidade maior não sei eu não vi o de 97 não posso confirmar parece ser isso nos comentários eu posso fazer só uma colocaçãozinha eu pulei a fila desculpa é que tipo você falando do ator do ator que fez o papel do Humbert no do Kubrick eu tenho uma relação diferente com ele justo porque eu sou muito fã da Judy Garland ele fez o Nascer Uma Estrela com ela e quando você olha talvez tenha uma questão de intertextualidade aí porque o Nascer Uma Estrela ele é anterior ao filme do Kubrick o Nascer Uma Estrela é um ator mais velho que tipo ajuda uma atriz né iniciante a tipo aprender a atuar subir na carreira lidar com as coisas do estúdio e tudo mais sabe e daí eventualmente como ele tinha problema de alcoolismo ele morre e tal tem o versão mais nova com a Lady Gaga e tal então eu não sei até que ponto o Kubrick não quis pegar esse ator que foi conhecido por esse papel entre outros ele tinha papéis de galã na época e daí colocar numa posição de também um cara mais velho cuidando de uma menina mais nova mas em uma situação deturpada aí sabe o oposto da cooperação que existia anterior sabe no outro filme é só isso pode eu sei que a intenção eu até confirmei aqui na Wikipédia a intenção original do Kubrick era contratar o Laurence Olivier para o papel do Humboldt que era um galãzão mesmo esse era total e depois foi o David Niven se não me engano que também era um galã mas pular disso para o Mason parece ser uma escolha consciente também que o Mason não era um galã nesse padrão dos outros era uma figura mais esse exemplo do Iodácio uma estrela mas também a gente já fez alguns filmes dos anos 50 como Bigger Than Life que é ele já faz uma figura meio psicótica que destrói uma família americana padrão etc então parece que o Kubrick talvez tenha mudado de ideia no meio ele não conseguiu um galãzão vamos fazer uma outra coisa então um outro casting não então quando eu fui ver o filme eu também fiquei muito nosso e né fiquei ator mais chusão e tal fiquei super incomodada mas aí eu achei eu tava pensando assim que talvez tipo também foi intencional pra porque se o cara fosse muito bonitão talvez ia ficar mais normalizada a relação deles assim né tipo sei lá talvez foi foi pra dar um contraste assim de ser um cara realmente muito mais velho com uma menina muito mais nova porque senão poderia parecer meio aceitável assim e pra ele parecer meio creepy também assim em relação a Lolita mas o que eu ia falar também é que eu não vi esse filme de 97 mas tipo eu vi o trailer também e eu fiquei com a impressão que ele meio que sensualiza a Lolita assim mais e o que eu gostei do filme do Kubrick é que não é assim tipo eu gostei da atriz que ele escolheu pra fazer a Lolita porque ela ela é bem sei lá ela é bem meio adolescente assim ela não fica tentando seduzir assim ela tem a vida dela e as coisas dela e eu achei que isso foi uma escolha legal dele assim porque senão cai nessa tendência de sexualizar ela né e eu acho que no filme de 97 a atriz pelo que eu lembro ela é mais velha também né ela não parece mais 12 anos né muita parte nessa sexualização de Lolita acontece parte também de um envelhecimento da Lolita vira uma figura de 16 anos quando ela tem 12, 13 no começo do romance pois é sobre essa escolha da Lolita pra ser uma atriz mais velha é uma coisa que eu fiquei pensando será que se fosse uma atriz de 12 anos será que seria intolerável de ver o filme assim porque aí eu acho que entra uma questão de algumas coisas são mais fáceis de ver escrita assim a gente tem uma tolerância maior do que né enfim talvez não seja nem uma questão de sexualizar ou não ela mas de fazer o filme ser visto assim mesmo não sei não sei também né tipo uma coisa meio como traduzir uma peça uma peça não um livro pro cinema assim outro tipo de sistema de signos assim então mas é engraçado em todas as versões também eu fiquei meio tipo por que que tem que ser mais velha tipo ela né sim porque senhor mais uma vez no no do Kubrick a atriz tinha 14 anos se não me engano era mais nova mesmo no de 97 eu acho que era mais velho mas ela ensino médio né tipo ela aparece indo pro baile do ensino médio assim não sei não sei eu acho que tiveram que envelhecer no do Kubrick alguns anos ou não tiveram nenhuma menção específica a idade dela por censura da época mesmo 62 era era muito pesado era época do Código Reis ainda né oi? era época do Código Reis ainda sim eu não sei se tá vigência ainda mas era o finalzinho do Código Reis é eu vi o Kubrick mencionando que ele não teria feito se ele soubesse que teria tanta intervenção assim que ele teve de produtor mas aparentemente vai que isso só avisar muita coisa assim é que eu fico pensando até que parte não é também nas adaptações mais recentes pra própria bem-estar das atrizes sabe mirins interpretando assim mas aí eu não sei dizer porque eu não tenho sabe história de tipo da questão sabe da produção em si como é que foi e tal é é porque ao mesmo tempo olhando pra matéria de história é super fácil fazer o romance sem ter nada de contato físico no filme não sei se isso atrapalharia atrapalharia talvez só na a criança não poderia ver o filme depois isso com certeza não participaria do filme mas não veria depois não sei a atriz de 97 ela tinha 21 anos puxa quando ela fez o papel e o que eu eu tava pensando que tipo muda o efeito do filme né você bota uma uma mina mais velha ali e tal fica uma história controversa você bota uma criança você tá vendo um crime você bota uma menina ramelenta de 12 anos lá você vai mudar completamente a intenção do que o diretor quer com aquele filme né ele quer tipo meio belas americanas coisa mais romantizada até e fetichizada ou ele quer tipo fazer uma denúncia não sei se seria denúncia palavras mas algo mais agressivo é sim eu usei porque era palavra mais fácil assim mas eu acho que assim em relação ao bem-estar das atrizes assim eu acho que vai meio que naquela linha da das gurias que fazem terror tipo também é super pesado pra elas assim mas entra naquele negócio que o Duncan falou de não ver depois assim falei que daí a menina poderia ficar marcada pelo papel né é falando nisso eu lembrei do filme Taxi Driver que tem a personagem da Jodie Foster ela é uma prostituta e a atriz tinha 12 anos né quando gravou e ela usa umas roupas bem tipo de prostituta ou a Scarlett Johansson no Encontros e Desencontros que tinha 17 nossa tinha 17 a Megan Fox quando começou a trabalhar com eu esqueci o nome daquele diretor maldito também ela era menor de idade tem umas histórias horríveis assim dela que o casting dela foi a limpa lava o meu carro sabe pra eu filmar já deu 6 horas né tá fluindo bem a conversa alguém tem mais algum comentário alguma outra coisa que você vai colocar sobre o livro antes de encerrarmos mais nada acho que podemos podemos encerrar por aqui então acho a gente não ia comentar sobre o próximo módulo é vamos então só comentar agora sobre enfim como comentei no começo da reunião de hoje encerramos esse primeiro semestre semana que vem mês que vem não temos reunião a gente provavelmente vai mandar o certificado nessa janela em agosto a gente volta com o segundo módulo que vai ser esse mesmo tema continuaremos com o romance do pós-guerra a diferença é que enfim nesse semestre como deve ter se observado já a gente ficou muito num terreno de língua inglesa um autor britânico o George Orwell dois americanos e um russo naturalizado americano nunca escreveu inglês e então para o segundo semestre vai para outros lugares tentar outras línguas outros países embora ainda restrito ao ocidente por questão de tempo conseguir lutar coisa precisa fazer mais um ano para poder estender ainda mais isso quem quiser arronotar então a gente vai repassar todas essas informações na página do Nero mandar por e-mail também aí tem que se inscrever de novo? então eu ia falar isso sim é bom para ter essa inscrição para ter o formulário dessa vez se você acabar a inscrição aqui mas a gente vai mandar a inscrição para vocês primeiro antes de abrir para geral para garantir que todo mundo que está aqui consegue vaga para o mês que vem Luiz desculpa não é que como muita gente acabou tiveram 50 inscrições no começo e daí muita gente foi parando de vir e tal normal né então a gente vai fazer de novo o processo de inscrição para não ficar com as mesmas pessoas que já não participaram agora e não estão afim né então a gente vai fazer de novo e até para poder divulgar de volta né a gente até segurou um pouco a divulgação a partir do segundo encontro porque já estava com bastante gente e tal depois até teve umas inscrições de pessoas que vieram a partir do terceiro encontro e tal mas a gente vai fazer de novo né tanto que a gente já vai emitir o certificado desses quatro encontros agora né então o módulo do semestre que vem é um outro módulo né com outro certificado mesma mesma coisa né participar pelo menos de três encontros para ter direito de certificado mas todo mundo que está aqui tem vaga garantida só assinar ali que está tudo bem daí quem quiser a gente vai divulgar né os livros com alguma antecedência também fazer um cartazinho novo etc mas quem quiser anotando já a gente vai divulgar agora os quatro romances a gente decidiu nesse último mês deixa eu tentar lembrar agora em agosto as datas não vou lembrar a gente vai ter que anotar depois mas enfim é sempre na penúltima terça-feira de cada mês antes era a terceira terça-feira mas a gente errou na organização desse semestre então a gente mudou a regra penúltima terça-feira de cada mês vai ser em agosto a gente vai ler presença de Anitta do Mário Donato Donato? não Mário esse é o nome dele? Peixoto? Peixoto? Mário Peixoto? não não é quem que lembra o nome dele? pera aí um segundo gente gente eu só conhecia como a série eu nem sabia que tinha um livro que me sentisse o famoso como uma minissérie que eu não vi não era minha geração muito nova na época eu acho mas é um romance de 1946 se eu não me engano e é um romance que é pouquíssimo lido ninguém lê mas é bem bacana vai ser o representante brasileiro desse semestre todo ano que a gente não leu nada não tem catálogo hoje em dia tá fora de circulação mas encontra qualquer sebo bem fácil bem barato coisa de 5, 6 reais você encontra uma ediçãozinha enfim leiam o livro não vejam a série ou vejam a série e leiam o livro mas priorizam você lembra se tem edição ebook ou não? eu achei um pdf mas ebook esse não tem tem que ser o livro físico mesmo ou ler no computador aí você encontrar pra em setembro agora em setembro isso o livro vai ser o A Peste do Albert Camus o livro francês a gente comentou muito sobre existencialismo nas últimas reuniões do apanhador e do Ralph Ellison também então acho que vai ser bacana a gente ler um livro desse universo mesmo finalmente A Peste a gente não vai ler O Estrangeiro porque é anterior ao recorte e nem vamos ler Do Sartre porque está esgotado nem da Samba de Bova porque são gigantes o Mandarins é muito grande então escolhemos A Peste pra ser e vai ser um pouco pesado por causa do nosso convívio aqui agora com uma pandemia mas talvez surja uma discussão interessante por causa disso talvez sejamos fascinados todos até lá o terceiro livro vai ser Pedro Páramo do Juan Rufo um livro mexicano de 55 se eu não me engano e que vai ser representando esse universo hispano-americano que também não relacionou até agora também é um romance diferente porque não vai ser um romance urbano como a gente tem analisado aqui é um romance ambientado no universo rural mais arcaico digamos o que vai dar uma visão diferente da literatura desse período do que nós estamos tendo até agora também é um romance importante para a década seguinte anos 60 quando o chamado boom latino-americano Gabriel Garcia Marques Carlos Frentes são autores muito influenciados pelo Juan Rufo então a gente vai poder discutir um pouco disso também e por último em dezembro não poderia faltar um livro alemão acredito né é que vamos lidar com pós-guerra etc então a gente escolheu O Tambor do Gunther Grass de 1959 é um livro grande esse então vai ser por isso o último além de ser o áudio cronológico deu uma sorte de coincidência mas vai ser um livro grandinho de 60 700 páginas e que então é bom começar adiantado e que é isso o romance alemão o único alemão que vamos ler que é o único que lida diretamente com a guerra também então bom vai ser um bom saldo de toda essa discussão do ano podemos ver o que a gente sai com isso acho que é isso então né enfim a gente mantém contato por e-mail qualquer coisa mandem conversa com a gente tem uma página no facebook também às vezes a gente demora para responder que a gente esquece de olhar e-mail mas uma hora a gente responde a gente promete acho que boa noite gostaríamos de agradecer a participação do mundo as discussões foram muito legais obrigado por terem ficado com a gente através de livros bem longos ou pesados e tudo mais a gente tipo agradece foi muito legal obrigado eu também agradeço conheci a Mariana num curso de introdução ao romance agora eu estou continuando eu estou fazendo a saga dos romances com você Mariana aprendendo muito obrigado eu gosto sempre dessas colocações também é eu também eu fiz o curso de romance de formação e continuei com vocês agradecendo obrigada gente adorei tudo valeu gente obrigado a gente se vê no semestre que vem então obrigada até lá tchau 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 tchau